Carnaval 2014 aqui em Macaparana, estamos com o pessoal da banda Babyluck, agora tá melhor, tá não, César? Agora vai. Agora ficou bem bom. Aí, como é o seu nome que você disse? É Edmar, é? É Edmar, isso. É Edmar. E você, moça? Luciana. Luciana, Luciana, você já tem vindo a Macaparana alguma vez, não? Não, no Carnaval não. Não, né? No Carnaval não, vim só a visita e festas particulares. Só passear. Não sei o Carnaval a primeira vez. E você, Edmar, já tem vindo aqui, não? Não, também só a passeio e trabalho em festas particulares, agora o Carnaval a primeira vez. Me diz uma coisa, a banda Babyluck tem algum CD, DVD, alguma coisa? Tem, a banda tem CD gravado, CD de forró, tem DVD também de forró gravado. Quer dizer que a banda Babyluck também toca forró? Isso, com certeza. E a banda Babyluck é de onde? É de Buenos Aires. Buenos Aires, aqui? Capital da Argentina. Ah, é na Argentina. Não é da Argentina, não. É aqui de Pernambuco. Me diz uma coisa, antes de você vocalista, era o quê? Antes de você pensasse em cantar. Antes de eu pensar em cantar, eu era criança, viu? Não, meu irmão, peraí. Eu sei que todo mundo é criança. Quando eu comecei, eu tinha 10 anos. Começou cantando? É, aí eu não tive tempo de ser outra coisa a não ser cantora. E você? Eu também comecei um pouco mais cedo que ela, eu comecei com 9 anos, já, e vim seguindo, vim com família, foi. Mas por acaso você tem algum parente músico ou não? Tem, vem história de família, meu pai, meus irmãos, todo músico, aí só foi seguir. E você? Tenho também, inclusive a maioria do pessoal da banda é da minha família. É tudo parente, é tudo de casa, né? É bom porque o dinheiro é grande, César. Todo mundo manda no bolso. Me diz uma coisa, como é que tá a agenda de jogo de vocês nesse carnaval? Tá puxado, como todo carnaval, né? Tem que ter uma energia extra pra poder aguentar. Amanhã a gente ainda vai estar em três cidades, vai estar fazendo Dória do Goitá, Buenos Aires. E assim vai, até a quarta-feira. Então, olha, eu quero agradecer a vocês por ter vindo a Macaparana aqui, hoje o bloco descarregado. Então, o que eu tenho que dizer pra vocês é sucesso. Prazer é todo nosso. Vamos botar vocês no site da Equipe Paluca. Bem, abração, Equipe Paluca, aquele abraço. Amém.